Olá meus amigos, mais um vídeo aqui para o canal Maravilhas do Campo, hoje falando de Capri Novinocultura Capri Novinocultura é uma atividade de grande potencial produtivo para criadores Diante, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comente e compartilhe Pessoal, essa atividade ainda é um pouco explorada, mas pode se tornar fonte de renda, uma vez que esse mercado está em pleno desenvolvimento Essa atividade em muitos momentos não precisa de tantos cuidados, com manejo simples, facilidade de adaptação e diferentes climas Pouco exigente quanto a alimentação A cabra ganha importância ano após ano A Capri Novinocultura vem se mostrando no agronegócio brasileiro como opção de diversificação de produção Assim, gerando oportunidades de emprego, renda, fixação do homem no campo, o que demonstra seu importante papel no contexto da pecuária brasileira Nos cursos da área Criação de Cabras desenvolvidos pelo CPT, Centro de Produção Técnica, você encontra informações valiosas sobre as técnicas de criação desses animais Veja um pouco do que você aprende em cada um deles Especificando aqui, Capri Novinocultura de Corte A mudança nos hábitos de consumo tende a abrir espaço aos produtores da Capri Novinocultura de Corte Que são carnes como baixos teores de gordura Além disso, há também uma tendência de os consumidores buscarem produtos diferenciados Que permitam o preparo de pratos menos conhecidos e mais agradáveis A carne de Caprinos apresenta exatamente essas características É um produto muito saudável, com baixo teor de gordura e um sabor diferenciado Excelente para a culinária a baixo custo A criação de Caprinos de Corte com a expansão da produção de Caprinos de Corte no Brasil Para que o produtor se insira nesse setor de futuro promissor Há necessidade de conhecimento específico que o auxilie a alavancar o sucesso produtivo O que se pretende é produzir carne de alta qualidade Que permite a obtenção de cortes diferenciados Que ofereçam conveniência no preparo Atendendo aos interesses dos consumidores finais E que permitam diferentes formas de processamento Atendendo aos interesses da indústria de derivados da carne Levando assim a formação de um mercado competitivo Existe também outra cultura na criação de cabra Que são a criação de Caprinos de Leite O leite de cabra e seus derivados estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros Tornando a atividade viável economicamente Uma atividade que pode ser facilmente desempenhada em pequenas propriedades Com um investimento inicial muito baixo E grande potencial de retorno financeiro As cabras são animais dóceis Fáceis de manejar e muito produtivas O que torna a atividade muito prazerosa Existem cursos que auxiliam você na criação de cabras de leite Que entre os pontos a destacar está a produtividade Exigindo dos criadores capacidade de se adaptar Às necessidades de redução de custos Desde a produção até a comercialização dos produtos Para isso os produtores têm buscado instrumentos tecnológicos Na especialização de produtos de leite Para um aumento da produtividade do rebanho e do volume de produção Para se chegar a esse resultado É necessário um constante busca por qualidade na obtenção de leite Na composição, no volume produzido Na menor sazonalidade do volume produzido No aumento do nível tecnológico da criação e manutenção da saúde do rebanho A cadeia produtiva do leite de cabra envolve Desde a fabricação de insumos, produção nas fazendas, transformação até o consumo O criador que investir em bons animais e mantiver um manejo correto de sua criação Garantirá boa rentabilidade para seu negócio As condições de manejo São utilizadas na criação de caprinos basicamente dois sistemas Extensivo e intensivo No primeiro, os animais são criados totalmente a pasto Recebendo apenas água e suplemento mineral É mais utilizado no nordeste do Brasil Já no segundo, os animais são criados em regime de confinamento Ou em semi-confinamento Nesse caso, o plantel recebe a alimentação no coxo Composta basicamente pelos ingredientes concentrados Sal, volumoso de boa qualidade E em alguns casos, uma pequena área de pastagem Anexa a baia de confinamento Essas são algumas informações que temos aqui para passar do canal Maravilhas do Campo Sobre a criação de caprinos leiteiros e caprinos de corte Assista o vídeo até o final Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Deixe seu like, comente e compartilhe Que fique se conectou Que fique se conectou E�orizando E a si